Você é vizinha fofoqueira! Você é nesse que? É que é? Ah, não! Hoje eu vou lutar com você pé do pé do tom Nesse frio que tá frio com o cabelo Eu tô morrendo de mim 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 Vê como eu tô morrendo de mim Já não sei de onde que eu vou dele Logo hoje que tenho entrevista É que nem eu já vim pra bazar dele Como sou humilde, vesti minha camisa, então fui assim mesmo No final acabei por não conseguir Porque todo ia se ouvir a cheio Ok? Qual é que é a minha vida? Já não sei de onde que eu vou dele Se antes as coisas já estavam duras Agora a coisa ficou mal dele Tudo anda carro nesse país Que até rico diz que já não aguenta Cerveja que antes era 2.25 Agora está 2.50 Saí pra comprar óleo de 10 de obra E só voltei com rabo de garrafa Fui meter cv no pingo doce E me mostraram a vida A roubar ou vá na loja Andaste brincando na escola Já agora é hora de mostrar a nota Se torme que te ressentira bem tarde Imagina você que são vozes nomes E aí 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 Nada Hoje Eu hoje Ou eu Ou vocês Aqui Eu Ou não sou eu Eu mesmo eu É Nada 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 O que Epa Afuta tudo com a quantia Niquel Cãada densa com nada Xifa E aí E aí E aí E aí Então decidi na polícia Mas nada foi feito Pois não há impressora pra imprimir queixa De tanto fugir para não ser mãe Acabou virando madrasta Tipo Zelita que descobriu que era a quarta Numa relação que era dona Vendeu toda coisa em casa Para poder basar patuga Depois de 15 dias a família não aguentou Lhe meteu na rua É 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL